A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal, sejam mais uma vez a vindos aqui ao canal. No filme desta semana vamos falar da guitarra que eu tenho. Que considero ser a melhor guitarra para tocar bolso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vocês puderam ver A guitarra é aqui A minha Epiphone Les Paul Custom Da assinatura Do Zach Wild Nasceria A guitarra que muito provavelmente Muita gente escolheria para tocar blues Eu até ter experimentado Também muito sinceramente Também nasceria a guitarra que escolheria Mas no entanto É sem dúvida uma guitarra espetacular E é uma guitarra que faz Tudo muito bem, inclusive blues Ela é uma Les Paul Uma Les Paul meio que tradicional Mas aqui com algumas coisas um pouco diferentes Uma das coisas que chama Muita atenção logo a partir do momento que se pega Nela é o feeling do braço Porquê? Porque o braço é em Maple Esta guitarra não tem o braço Em mogno Como as outras Les Paul E tem o braço Não tem aquele Este verniz Ou seja Acaba por ser um braço Extremamente suave E muito rápido A manja lisa super bem aqui E acaba por fazer Muita diferença Em relação às outras Les Paul Porque As outras Por norma Até há malta que lixa A parte de trás do braço Para facilitar E para ter um feeling Que identifico a isto No entanto Esta guitarra já vem assim de fábrica O que é algo espetacular Outra característica dela Que ajuda muito A ter esta sonoridade Muito característica E muito própria É o facto Dela ter Pickups AMG Passivos Ok? Sim Ela tem pickups AMG Dá-lhe ganho No entanto Eles são passivos O que é que isto faz? Faz com que a gente Com uma palhetada Mais pesada Ele começa a ter Muito ganho E começa a distorcer Digamos que esta guitarra Traz assim Uma overdrive Levezinha Dentro dela Se a gente não quiser Que isso aconteça É simples É só rodar aqui um bocadinho Ou fechar um bocadinho O volume da guitarra E ela já vai corrigir isso E já vai ter um clean Muito mais idêntico A uma guitarra normal No entanto Ela por si só Já tem uma Distorção No som limpo dela No som limpo dela A Nisola Distorção É uma guitarra Que dispensa apresentações É uma guitarra Que é muito conhecida Por causa da distorção Na foseira Do Zach Weld O original É uma guitarra Que aceita muito bem Distorções E acaba por ser Uma guitarra Muito prática E muito versátil Nesse aspecto Quando se cai No campo Das distorções É a mesma Praia dada E não há Mínima dúvida Que se vai ter Um bom resultado Com este instrumento É uma guitarra Este instrumento está descontinuado O Zaku Aldo desde que criou a marca dele O Aldo Audio Estas guitarras saíram de produção Eu fiz um grande negócio com esta guitarra Eu não comprei esta guitarra nova Comprei esta guitarra usada Ela vinha com um problema de ligações na eletrónica Alguém mexia na eletrónica E isto estava tudo desconfigurado Os volumes não funcionavam Aqui o Switch também a mesma coisa O Switch inclusive tive de o trocar Este não é o Switch de origem Mas aqui então, nesta parte aqui Estava uma confusão Eu tive de ressoldar tudo, fazer soldas E no entanto, ela ficou como ficou Um instrumento espetacular Tem uma tocabilidade incrível As cordas estão muito, muito baixas Não é uma guitarra que fique com uma altura muito grande Ainda conseguia baixar mais as cordas Só que, pá, acho que não tenho essa necessidade Porque eu também sou um bocado pata pesada E com a vibração ela vai começar a vibrar mais a fretar No entanto, acho que é um instrumento espetacular É muito versátil Como vocês puderam ver aqui Isto não é só para metal Ela faz muito bem blues E basicamente adoro esta guitarra Espero que tenham gostado mais uma vez Se gostaram deixem gosto Subscrevam o canal, não custa nada Dêem aqui uma forçazinha Deem ideias para próximos filmes É tudo, fica bem? Até à próxima!